Já de volta aqui no nosso Depois do Café, semana começando e a gente começando com boas notícias aqui, né? Notícia de que a verba é emenda impositiva, é assim que fala, Aurélio? Isso, emenda impositiva, que ela é mais ou menos referente com a emenda parlamentar dos deputados, né? Ela foi criada na gestão passada do último presidente que teve, o Cláudio Prats, na Câmara Municipal, inclusive ela foi implantada, nascida aqui em Montes Claros, esse sistema de emenda impositiva e copiadas por outras câmaras. Aqui em Montes Claros nasceu o SUS, aqui em Montes Claros nasceu o Moça, aqui vou falar com você, viu? Inclusive eu até bati muito nessa questão da emenda impositiva, eu tenho algumas coisas aí que eu até fui um pouco contra. É igual a emenda parlamentar, na verdade, na Irlanda, politicamente falando agora, ela veio e contemplou, é bom e tal, mas na verdade as emendas, elas, na questão política, por exemplo, elas geram prejuízo para a sociedade, principalmente, por exemplo, quem vai ingressar na política. As emendas foram criadas pelos políticos de uma forma de tentar contemplar quem já está na política, para fortalecer mais a base deles e dar condição deles permanecerem no poder. Vou citar um exemplo, os vereadores Montes Claros hoje, eles têm emenda, eles fazem as indicações, não só para o esporte, mas foram indicações para vários setores. Saúde, educação, com isso elas direcionam, por exemplo, a reforma de uma quadra na comunidade rural. O vereador destina uma emenda, mas é a emenda do orçamento do município, porque o município já poderia fazer isso diretamente, mas eles facultam esse crédito para o vereador, exatamente para o vereador ganhar força diante da sociedade lá. Mas, porém, está dando resultado, a gente fica feliz e, às vezes, a gente muda o conceito e vamos tentar trabalhar para não deixar que ela seja usada de forma equivocada. Você também pensa assim, Tico? Eu também penso, fortalece muito a reeleição de quem já está em poder. Mas é aquele negócio, quando a gente não pode nadar contra a corrente, então tem que pegar a onda e tentar surfar nela. Exatamente. E quando eu falo de mudar o conceito, exatamente por isso, quando eu peguei a relação das emendas na quinta-feira, que eu fui olhar, ontem eu estava dando uma olhada lá em casa, domingo, e estava mais tranquilo, eu peguei a folha e observando que eu peguei de todas as emendas para todos os segmentos, não só do esporte. Eu ainda até fiquei feliz que eu vi lá que alguns vereadores colocaram emenda, por exemplo, lá para o CEMEI, professor Raimundo Neto, que é uma obra que está abandonada há mais de dois anos. Aí quando eu vi, a gente cobrou sempre pela retomada da obra, então a gente fica feliz. Então, de certa forma, as emendas estão contemplando algo que a gente cobrava e que a gente acredita que está sendo útil, entendeu? Então ela bem usada, a gente respeita e até agradece. E nesse ponto ainda, o eleitor, é bom ficar ciente disso, por exemplo, com relação às emendas, 23 vereadores. Eu vendo a listagem toda ali, eu que sou da região norte, por exemplo, só vi praticamente três vereadores fazendo indicação de emenda para lá, para a região. Um indicou para uma escola que tem lá no Distrito Industrial, dois indicados para a escola no Distrito Industrial. E o vereador que já é de lá, que todas as emendas dele foram indicadas para aquela região. Mas de 23 vereadores, olha para você ver, a região norte, que é uma região que tem cerca de 40% do eleitorado de Montes Clarences e da população, tem um representante só e de 23 vereadores, praticamente um só fez todas as destinações das emendas dele para aquela região. Então, por isso que eu acho que o eleitor deve ficar, ainda mais agora com esse sistema de emendas, o eleitor deve ter consciência que deve distribuir melhor os vereadores o ano que vem, valorizar vereadores de suas regiões, né? Porque fica depois... Tico foi feliz nesse comentário, Nailan, só para puxar aqui. A gente até já falou, eu já falei muito em relação a isso, inclusive em relação a Norte de Minas. Em relação a Norte de Minas. Por exemplo, o Norte de Minas, Nailan, nós temos aqui praticamente 2 milhões de eleitores. O Norte de Minas poderia hoje ter, na bancada federal de deputados, tranquilamente 10 deputados eleitos com 100 mil votos cada um, que já garantiria a eleição, ainda sobraria 1 milhão de votos para dar para os paraquedistas. Nós temos dois deputados federais eleitos. A maioria, 80% dos votos do Norte de Minas vai para candidatos de outras fronteiras. Triângulo Mineiro, para Divinópolis, para o Noroeste. E quando ocorre desses políticos que buscam os votos aqui, usarem as suas emendas, eles contemplam a região deles e mandam sempre migalhas para cá. É por isso que o Norte de Minas sempre só recebe paliativos. O Norte de Minas não recebe investimento para obras estruturantes, você entendeu? Então a gente sempre bateu nisso. Por exemplo, ao longo dos últimos, se a gente fizer uma análise simples e uma matemática, até bom para que o povo possa refletir, aproveitando que estamos aí vésperos de ano eleitoral, para o pessoal refletir um pouco, se a gente tivesse aqui 10 deputados eleitos, cada deputado por ano tem em torno de 15 milhões de reais de emenda para fazer indicação. Se a gente tivesse 10, a gente teria 150 milhões. Ao longo de 5, vamos por, ao longo do mandato de 4 anos de um deputado, 600 milhões, nós já teríamos, e fosse investir todo o Norte de Minas, se priorizasse, nós teríamos hoje já aqui no Norte de Minas, o tão sonhado Hospital do Trauma, que sempre foi uma promessa de políticos, mas pela falta de força no Congresso, até hoje não se estabeleceu, entendeu? E isso é só uma referência. Tem outros setores que poderiam ser investidos de forma mais estruturante, como as barragens de Berizal, que nunca saiu do papel, a barragem de jeito que está aí, que agora os senadores aí, Carlos Viana e Rodrigo Pacheco, eles estão, principalmente o Rodrigo Pacheco, buscando desenvolver recursos e buscar estruturar uma forma de realmente viabilizar a barragem de Berizal, que vai, de fato, resolver o problema da água de Montes Claros. Então é isso, acaba que a gente depende da política. E a questão do esporte não é diferente, não. Se a gente tivesse mais representantes, que tivesse o comprometimento com todos os segmentos, inclusive com o esporte, o esporte jamais teria passado pela situação que viveu todos esses anos aí. Bom, Chico, você também, porque eu sou, engraçado, porque eu sou testemunha, assim, de tanto a luta sua em relação à região sul, como a luta sua em relação à região norte. Então nós nos dois extremos aqui, né? Norte e sul. O que você entende que falta dentro dos parlamentares, de uma maneira geral, do Poder Executivo, para que a região norte seja melhor cuidada? Primeiro, os vereadores teriam que entender que não existe um voto distrital, nem um vereador distrital. Os vereadores deveriam trabalhar por todas as regiões. Mas não é isso que a gente vê. Nessa listagem, por exemplo, das emendas que eu vi agora, eu reparei que, por exemplo, teve oito vereadores que destinaram emendas para as coisas da região sul, para o bairro Independência, para a zona leste da cidade. E, tanto na parte lá de educação, da saúde, e as outras secretarias, né? Então, a prioridade é educação e saúde, e outras secretarias envolvem cultura, envolvem esporte, envolvem todas as outras questões. Mas só um vereador que já é da região Laiera, de se esperar, toda a parte que ele tinha direito, ele foi destinado para aquela região. E três vereadores dos 23, tirando o vereador da região, indicaram coisa para lá. Indicou para a escola que tem no Distrito Industrial e só. Então, não tem voto distrital, vereador deveria trabalhar por toda Montes Claros, e não é isso que faz, eles atendem as bases deles. Então, daí, a mesma importância que tem, igual o Aurélio falou muito bem, sobre a gente valorizar deputados, por exemplo, que é da nossa região, para que tenha mais recursos para cá, vereadores hoje, com esse sistema que está sendo de emenda impositiva, também tem que ser respeitado e o eleitor tem que refletir sobre isso. É importante falar isso aí, né? Porque ano que vem, eleição, né? Ano que vem, eleição, né? 2020, né? Aí, o eleitor tem que fazer o quê, Aurélio? O eleitor tem que ter consciência, né? Tem que entender que nesse processo de transformação, de mudança, ela tem que ser feita de uma forma mais ampla. Por exemplo, vou citar um exemplo, claro, com esse processo de mudança, na busca, né, de tentar fazer algo diferente para tirar o Brasil desse perverso sistema, né, criminoso, digamos assim, da política, né, ao qual consome os recursos em benefício próprio, em benefício de grupo, e nada faz, de fato, para a sociedade. Vou citar dois exemplos, claro, que ocorreu recentemente. A mudança no executivo federal, né, o povo elegeu Jair Bolsonaro, e no governo de Minas, um cara que não aparecia nem nas pesquisas de direitos, ganhou para o governo do Estado, que é o Zema. Só que, no entanto, Nailan, as pessoas precisam entender que o Congresso é que ele é, de fato, perverso, é quem praticamente define tudo. A maioria dos senadores e dos deputados foram reeleitos. Os deputados de carreira, de três, quatro, cinco mandatos, é igual no caso. Então, essa renovação, essa rotatividade é necessária. Agora, em relação à questão da Zona Norte, aí, aproveitando o gancho que você perguntou ao Tico, falando na questão da representatividade, eu até cito aí um contraste, por exemplo, na questão política, a região Norte, que, digamos assim, entre aspas, é tida como a região mais forte, economicamente falando, é uma região forte, porque é lá que está localizado o distrito industrial, né? Você chega ali, por exemplo, naquele parque industrial ali do Dalpargatas, quando você defronta com aquilo ali, parece que está num país de primeiro mundo. Não sei se você já teve a oportunidade de... O iniciário foi lá. Não é? Não dá aquela visão, porque grandiosidade... Tem pessoas, irmão, que nunca foi no distrito industrial, que o dia de chegar ali em frente ao Pargatas, que olhar aquilo ali, vai... Isso aqui parece outro país, né? A dimensão que é. No entanto, o contraste é a questão social. Quando você vê os bairros no entorno, a fragilidade, a carência. Então, eu acho que tem que desenvolver políticas públicas de concentração, para que os empresários, os industriais, percebam a necessidade de investir, né? Naqueles que estão ali no seu entorno, dando uma melhor qualidade de vida, tendo um compromisso social, e as pessoas também votando de forma responsável, para que estejam pessoas legítimas, né? Que possam representar, de fato, e cobrar isso do poder público. Você entendeu? A região sul, por exemplo, é uma região que já é mais privilegiada naturalmente. Ela já tem algumas coisas lá, alguns fatores que contribuem. Alguns parques, por exemplo, né? E a região, naturalmente, ela já é privilegiada e ela acaba conquistando. Por exemplo, já está chegando novos investimentos, empreendedores, e a coisa, naturalmente, vai melhorando. Mas se me for a memória, era isso mesmo que você estava falando outro dia mesmo, né, Dico? De que, por exemplo, por que a região norte não é contemplada com parque também? Não foi isso que você estava falando? Não é contemplada. E sobre isso que a Aurélia está falando aí, é um assunto para a gente fazer um programa inteiro, né? Porque o que acontece? A região norte é a região carente e chega a época de eleição, ela é muito aproveitada pelos políticos da cidade inteira. Aí é o seguinte, chega na época de eleição, teve um vereador lá porque destinado as emendas dele para aquela região, né? Mas não foi só esse vereador que foi votado lá. Desses 23 vereadores, a maioria tiveram muitos votos lá, trabalharam muito lá. E por que que agora não aparece para poder ajudar? Esses dias, só para você ter ideia, um posto de saúde lá, por exemplo, faltou um bebedor lá e nós fizemos, fizemos uma publicação no grupo lá, daí a pouco é comerciante de lá que foi lá e resolveu o problema. Um vereador não resolveu, o prefeito não resolveu, a administração não resolveu. Então, é uma região carente, como a Aurélia falou, socialmente falando, né? E aproveitada por todos os políticos. Mas na hora de levar o benefício, aí levam para a região deles. A região, por exemplo, a região sul, a região leste, né? Ninguém esqueceu de relatar lá tanto para o PSF tal, tanto para isso, tanto para aquilo, mas é a região norte lá. Só para fazer injustiça, quando eu falo região norte, então abre um pouco também, vai para o Renascença, vai para o JK, né? E na região do JK e Renascença, outro vereador também, ele destinou algumas coisas dele para lá. Quando eu falo região norte, acho que eu estou falando mais da região do Grande Santos Reis. Do Grande Santos Reis. Do Grande Santos Reis, mas justificando aqui, na região do Renascença, um vereador que é representando aquela região lá também, destinou algumas coisas para lá. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, na volta do nosso último bloco, vamos falar aí do que vai acontecer, os próximos passos que a gente não falou, os próximos passos aí dos gestores de esporte. Você está conferindo depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto